Tá aqui, viu, meu senhorzinho? Botei mais um rolo de gás pra você trocar esse curativo aí hoje à noite, hein? Você devia tentar medicina no vestibular, Emília. É, eu não sei o que eu quero fazer, não. Só de pensar em ficar longe da minha família, dos meus amigos. De deixar essa vida excitante de cidade pequena. É, mas tem muito tempo também até o vestibular, né? Até lá eu resolvo. Filé, vai lá falar com a Babi, né? É, ela tá lá na porta da casa dela, com certeza, só te esperando. Pra dar um fanequito, xiliquezinho de ciúme, não, Emília. Não tem mais saúde pra isso, não. Filé, você tem um compromisso com ela, poxa. Sei lá, se você quer dar um tempo pra pensar melhor no que você quer fazer da sua vida, conversa com ela. Essa coisa de ignorar, de dar gelo, não é legal. Ela que pisou na bola, Emília. Se ela quiser reverter o quadro, que venha falar comigo. E se possível, eu pedi desculpas, né? Obrigadão, Emília. Tchau. Tchau. Babi? E lá, Cavalo. Não era seu noivo? Você acertou, mãe. Pelo jeito, o Filé era meu noivo. Mas você tem que dar uma dura nele, Babi. Chamar ele na chincha. O que que é isso? Eu que queria ir pro ônibus. É, e eu vou ficar em cima do ônibus. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Espera só um pouquinho, peraí. Vocês querem parar de fazer bagunça? Hospital é lugar de silêncio. Vocês querem matar os doentes com a salgazarra toda? Glorinha, pelo amor de Deus, minha filha. Gente, o que vocês acham de obedecer a dona Salta? Vem, Fafá. Olha, por favor, parado, quietinho. Se não, eu vou amarrar vocês. Amarrar é legal. Vou amarrar de índio. É, a senhora é cacique. Cacique santa. Tá bom, tudo bem. Já que eu sou cacique, vou botar ordem nesse acampamento, tá bom? Por favor, fiquem quietinhos. Ai, que bom que você chegou, Pepe. Porque esses índiozinhos estão me deixando maluca. Eu nunca vi tanta energia. Isso não é nada, Zan Sasska. Isso é tão santinho. Ovo, você precisa ver a dona Santa cuidando da gente. É igualzinho a você, igualzinho. Bom, eu tenho a impressão que os seus netos estão me chamando de palhaça, eu amo. Hein, vô? A dona Santa, ela parece a nossa avó, né, pessoal? A avó? Eu? Olha, bem que a dona Santa podia ser nossa avó de verdade, hein? O que vocês acham? É, podia, né? Ela ia ser muito maneiro. Viu, dona Santa? Viu, vô? Por nós, tá provado. É. Vô, vô, Pepe e vô, vô, santa. É que eles combinam, né? Mas que combina? Que combina? O que é que você tá falando agora? Ah, sim. Desculpa. Que combina? Que combina? Para com esse negócio aí. Que que é isso? Vocês tão... Esses meninos cada dia tá mais atrevido. Mas é, imagina. Imagina eles falarem que eu podia ser a avó deles. Ai, que calor que faz nesse hospital. Abre uma janela lá. Ah, sim, vai, 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 vamos embora, vai, vamos embora, vai. Onde já se viu brincar desse jeito com a dona Santa? Vai, vai, vamos embora. Que perigo, Zé. Tchau, vô, vô, vô. Tchau. Como vô? E que vô? Tchau, vô, santa. Vô, santa. Que vô, santa. Eu, a gente conversa em casa. E eu vou lavar a boca de vocês com sabão, meu. Tchau, dona Santa, obrigada. Tchau. Vá com Deus. Meus netos. Com licença, doutor Xistos, a dona Letícia. Eu vou passar um café bem forte. Você não devia ter vindo, Letícia. Eu te pedi mais de mil vezes. Mas parece que a sua intenção é me desafiar, me provocar. O que é que você veio fazer aqui? O que é que você ainda quer de mim?